O Jornal Itaguacê está aqui mais uma vez na Campeão da Construção. A Campeão da Construção é a campeã dos preços baixos. A Campeão da Construção é uma loja que recebe prêmios, porque além de ter os melhores produtos, as melhores marcas, é a loja que mais vendem no Centro-Oeste. E entre o Brasil, a Campeão da Construção está entre as 10 lojas que mais vendem. Aqui vou falar com um dos vendedores, que aqui tem um seleto de vendedores todos preparados, vendedores capacitados, e aqui estou com o meu amigo Isaías. Bom dia, Isaías. Bom dia, Sr. Jeová. A Campeão da Construção é uma das lojas que mais vendem, por quê? Além de ter preços baixos, atendimentos de excelência, e tem vendedores preparadíssimos, e além disso, tem prazos. Isso mesmo, Sr. Jeová. Primeiramente, um bom dia a todos os nossos clientes e amigos. Muito obrigado pela parceria, por o senhor estar sempre aí nos acompanhando, e fazendo a cobertura aqui na nossa loja. E quero dizer que todo esse sucesso, todas essas vendas, a gente agradece a vocês, vocês é quem faz parte aqui do nosso sucesso. A Campeão da Construção, hoje, como o senhor sabe, anteriormente era só uma loja, uma unidade só. Passamos a ter duas unidades físicas, e agora estamos com uma novidade agora, Sr. Jeová. O Home Center. Isso, isso. Agora estamos com uma novidade. Agora o cliente vai ter a Campeão da Construção na palma da sua mão. Hoje você pode comprar pelo seu Android, pelo seu iPhone, hoje você pode comprar sentadinho no sofá da sua casa, pode comprar deitadinho na sua cama. A Campeão, além de ter duas excelentes lojas físicas pra o cliente chegar aqui e tomar um cafezinho, ter uma sala de espera pra pegar o seu produto, hoje ele pode comprar agora até na sua casa. Isaías, você acabou de dizer aí, eu tô lá no Lago Norte, lá no Sobradinho, naqueles setores de condomínios. Eu não quero vir aqui. Por telefone eu pego a lista e olho as tabelas. Posso comprar por telefone? Compro por telefone. Pagamento, pago online também. Nós temos a opção hoje, como todos conhecem, tem o Pix. A gente tem o Pix, tem o pagamento local, se o cliente quiser pagar em dinheiro no local. Tem o nosso Televendas também, que atende muito e faz muita venda também sobre o link que o cliente paga divide no cartão da sua casa também. Então assim, ô Jová, nós proporcionamos tudo isso pra quê? Pra nós se tornar a número um de Brasília, a número um do Centro-Oeste. A gente tem que oferecer essa engrenagem a mais pra que o cliente consiga nos procurar e manter fiel com a gente aqui. A campeão da construção já é a número um do Distrito Federal e do Centro-Oeste de toda a região do entorno. E a campeão da construção, ela vende muito, porque ela tem uma infinidade de milhares de mercadorias de primeiras, começando do básico ao acabamento. Isso, Jová, a gente é forte nisso. A gente alinhamos o nosso básico, a gente pega o cliente aí desde o seu gabarito, fundação, perfuração, acabamento. Então assim, a gente proporcionou ao nosso cliente diversos produtos pra quê? Pra ele chegar aqui, a gente começar e terminar a obra dele daquela forma, terminar com sucesso. E a gente assim, o cliente entrou, entrou é cliente, saiu é amigo da empresa, amigo da loja. Nós não temos problemas de ser um pouco repetitivo. Você sabe que a campeão tem, além de vendedores capacitados que orientam o comprador, aqui também nós temos as salas de projetos que o elemento pode ir lá e trazer seu rascunho e levar o seu projeto em HD, coisa que ele vai saber. É isso? Isso mesmo, Jová. Hoje a loja, contando as duas unidades, nós temos em média uns 15 profissionais entre arquitetos de paginação, de revestimentos, e arquitetos de iluminação. Tanto externo e externo. Isso, pra aqueles projetos mais luminotécnicos, pra aqueles projetos mais elaborados que o cliente às vezes não consegue desenrolar sozinho, às vezes até o vendedor, por mais experiente que ele seja, às vezes ele não consegue ter aquele desenrolar sozinho, a gente ter esses profissionais pra nos orientar e orientar bem o cliente e ele ficar satisfeito. Mas aí, digamos que o comprador tá sentado ali, como tem milhares, centenas de vendedores e compradores sentados comprando aqui. Digamos que ele é exigente. Olha, eu quero minha compra hoje lá na obra. Isso é possível aqui? É possível. Dependendo da mercadoria, se comprar pela manhã, entrega à tarde. Se comprar pela tarde, entrega no dia seguinte. Às vezes dentro do primeiro horário, dentro do primeiro horário ou quando atrasa, segundo horário. E eu posso comprar aqui cem reais, posso comprar aqui cinquenta mil reais que divido até doze vezes sem juros. Isso, isso. Toda mercadoria em até doze vezes sem juros, exceto produtos promocionais, que é básico, tijolaria, esses materiais aí. A gente tem uma, vamos dizer assim, uma certa atualização de preço. Aquele valor significativo. Não é tão exorbitante assim o preço. Mas se eu quiser ainda aumentar o meu prazo, eu posso ir na financeira e dizer assim, olha, eu quero com 21 meses também a campeão atende da mesma forma. Tem, nós temos a modalidade aí na PagVeloz, se o cliente quiser ultrapassar de doze vezes, nós temos a opção de dezoito, que é preço de etiqueta, e temos a opção de vinte e uma vezes, que é preço de um jurosinho aí, mais ou menos, e equivale a 1,4% o valor por parcela. Finalizando, o Walter Domingues Coelho, ele tem uma questão, ele costuma dizer e sempre repite, eu não tenho clientes, eu tenho amigos, porque ele diz que todas as pessoas que vêm aqui façam as suas compras, e aqui saem amigos do vendedor, amigo dele, amigo da da Erika, e amigo do Danilo, e amigo de todos os vendedores e os funcionários. É um dos nossos diferenciais, Jová, é cativar o nosso cliente, porque querendo ou não, quem paga o nosso salário são eles. E, tipo assim, isso é uma logística que o seu Walter implantou, e é verdade, o cliente tem que ser nosso amigo, a gente vende, após vender, nós temos o serviço de pós-venda, que liga para perguntar como chegou a sua mercadoria, se o freteiro entregou direitinho para ele, se ele foi bem atendido no seu endereço, então assim, a gente tem todo esse trabalho para fidelizar mais o cliente, e o cliente vira nosso amigo, e, tipo assim, é uma coisa, assim, excelente. E você faz questão de o comprador comprar a sua mercadoria, receber e ter satisfação daquilo que ele comprou? Isso, isso mesmo, até porque reforça muito a propaganda boca a boca, né? O senhor mesmo já foi cliente nosso aqui, e o senhor sabe. Sou cliente. Se o senhor sabe que tem um vizinho que quer comprar, você vai falar o quê? Vai na campeão. Na campeão. Eu queria que você convidasse todos os brasilenses, ceilandenses, todo o pessoal do entorno e de outros estados vir conhecer tanto a campeã da Ceilândia e a campeã da construção do Cia. Isso, e também tem agora campeão da construção na plataforma, no e-commerce. No e-commerce. O cliente vai encontrar a campeã da construção agora na porta da sua mão, isso mesmo. Então é isso aí, pessoal, você que já é nosso parceiro, nosso cliente, nosso amigo, continue, a gente tem aí um zelo com vocês. E quem não conhece a campeã da construção, quem não conhece os nossos serviços, nossos trabalhos, venha conhecer. Caso não queira fisicamente vir à nossa loja, pode ser virtual mesmo, tem nossos telefones, nossos WhatsApp, nossos televendas. Então assim, tem todo um trabalho aí para vocês conhecerem a campeã da construção. Nós temos uma equipe preparada, nós somos mais de 130 vendedores, contando as duas unidades, né, Jová? Então assim, eu creio que é isso aí, é só vir mesmo. E como o Val tem um amigo de todos os seus clientes, nós queremos aqui desejar um pouco atrasado o dia dos pais. Isso, isso mesmo. Um feliz dia dos pais aí atrasado a todos os papais, né? Os dias dos pais já foram e algumas ofertas continuam, né? E negociação, gente, é aquela. Nós sempre temos negociação boa. É só vir. É só vir. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.